O Brasil tem 125.218 casos de covid-19 e 8.536 mortes. São 615 óbitos desde o boletim divulgado ontem pelo Ministério da Saúde. 51.370 pacientes já se curaram da doença e 65.312 estão em acompanhamento neste momento. São Paulo tem 37.853 casos com 3.045 mortes. Como o Estado passou das 3.000 mortes, o governo decretou luta oficial por tempo indeterminado. O Rio de Janeiro tem neste momento 13.295 casos com 1.205 mortes. Ceará, Pernambuco e Amazonas têm mais de 700 mortes cada Estado.